E aí, jovem! Você quer aprender um método exclusivo que vai te ensinar do zero o passo a passo para você poder desenhar igual a um profissional? Mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar, então clique agora no link que está na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Você ganhou! 完to. Você ganha! 完ito. Round 2. Fight! Oh, RIP! Yo, RIP! Round 1. Fight! FIGER! 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 UPPERCUT! FIGER! 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 You win! FIGER! Round 2. Fight! FIGER! 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 UPPERCUT! FIGER! 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 You win! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?